Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Hoje nós vamos conhecer algumas expressões que usam a palavra success ou sucesso em inglês. Vamos ver. Dress for success. Vestir-se bem para ter sucesso em determinada área. Eu me vesti de terno e gravata para passar na entrevista, mas o recrutador não ficou impressionado. I dressed for success in a suit and tie, but the recruiter wasn't impressed with me. I dressed for success in a suit and tie, but the recruiter wasn't impressed with me. Hungry for success. Fome de sucesso. Pessoa ambiciosa. Ela é muito ambiciosa. She is hungry for success. She is hungry for success. The sweet smell of success. O doce aroma do sucesso. Sentir-se vitorioso. Nós sentimos o doce aroma do sucesso depois da última negociação. We felt the sweet smell of success after the last negotiation. We felt the sweet smell of success after the last negotiation. Key to success. A chave para o sucesso. O segredo do sucesso. A chave para o sucesso é trabalhar muito. The key to his success is working hard. The key to his success is working hard. Very good. Excellent. Agora faça uma frase com essas expressões nos comentários e melhore seu inglês. Sigam Melhores Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhores Seu Inglês no seu programa de podcast. E para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Um grande abraço and see you next class.